Idade cronológica e idade biológica, isso me chamou muito a atenção, né? De fato, você vê pessoas que, às vezes, muito novas ultimamente, né? E a galera, ai, eu tô com sono, ai, não sei o quê. Assim, não é normal se sentir desse jeito, né? De jeito nenhum. Como é que você pode dormir uma noite, em tese, dormir uma noite inteira, né? E acordar cansado? A gente tá vivendo uma sociedade cansada, você já reparou nisso? Você passa cedinho, você olha... Você falou do Covid, né? Ah, o Covid, eu falei... Pra mim, eu falei, apá, antes do Covid já tinha isso. Ai, a galera tá ruim mesmo, né? Isso é óbvio que isso tem algumas questões multifatoriais, mas hoje, cada gente olha muito pro hormônio chamado cortisol. Cortisol, ele é muito conhecido como hormônio do estresse. Muita gente vai conhecer esse hormônio como hormônio do estresse, porque ele é, de fato, liberado em algumas situações de estresse. É um hormônio de luta e fuga, né? De mecanismo de luta e fuga. Mas esse é um hormônio que sinaliza pro nosso corpo que é dia. O nosso corpo sabe através desse hormônio que é dia. Então, cortisol é um hormônio que sinaliza pro nosso corpo que é dia. Melatonina, muito conhecida hoje em dia, né? Tá super em alta. É o hormônio que sinaliza pro nosso corpo que é noite. Então, imagina que durante um dia, a nossa sociedade hoje vive tão estressada. Tudo estressa, né? Você sai de casa, né? No primeiro sinal que você tá ali, você já tá esbravejando com alguém, né? Sim. Você libera cortisol nessa hora. Daqui a meia hora, mais outro pico de cortisol. E aí você passa a fazer picos e picos e picos desse hormônio. Chega uma hora que o seu corpo percebe isso. E o que ele começa a fazer? Ele começa a reduzir a produção desse hormônio. E aí você não sabe quando é dia e quando é noite. E sabe aquele sono que vem cada no meio do dia incontrolável. E que se você tentar dormir, você não consegue. Esse cansaço, essa fadiga, e aí é uma diferença, tá? Pras pessoas que estão ouvindo a gente, entre cansaço e fadiga. Cansaço é depois de você fazer algo que tem, depois de uma estimulação. Fiz uma atividade física, tô cansado. Deitou, recuperou, comiu, tomou um banho, vida que segue. Fadiga, não. Fadiga, você acorda cansado, dorme cansado, passa o dia inteiro cansado. E a gente não sabe o porquê disso. E não é... Ah, você tava me perguntando sobre os pacientes. Não é incomum hoje, cara, eu pegar pacientes que estão sendo tratados como depressão, quando, na verdade, tem uma questão hormonal. Tem um hipocortisolismo. Imagina a pessoa apática, cansada o dia inteiro, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de fazer nada. O que é isso pra população liga? Depressão. E é, a gente tá medicando as pessoas, criando outras doenças pra uma coisa que ela não tem. Criando dependente. É isso. É o que mais tem. É o que mais tem. Rapaz, e eu fico impressionado. Eu trabalho em outros locais, né? Inclusive, pessoas que eu conheço lá fazem uso de novas, novas, novas. Coisas de 28 anos fazendo uso de remédio pra dormir. Enfim, pra fazer atividade. Isso daí, de fato, é muito, muito comum. Pra essas pessoas, doutor, qual seria a abordagem ali pra você estar cuidando delas? Primeiro entender esse estilo de vida dessa pessoa. Interpretar essa pessoa. Porque nem tudo é remédio, tá? A gente também precisa, a gente precisa definir isso muito bem. A gente tá vivendo uma era que todo mundo quer um remédio pra alguma coisa, né? Um remédio pra acordar, um remédio pra... É tipo uma chupeta, né, doutor? É, criança com chupeta. Eu vou roubar essa definição, inclusive, porque eu vou usar ela a partir de agora. É, eu vou usar essa chupeta. É, é isso. Estão querendo uma chupeta, elas estão querendo algo, né? Só que não pode ser assim. Então, eu sei que muita gente, quando a gente vem falando aqui, vai falar do hipocotisolismo ou de qualquer declínio hormonal, muitas pessoas vão achar que a solução pra isso é tomar remédio. E não é. Às vezes, a solução que a gente vai ter vai ser reorganizar a rotina dessa pessoa. O horário que dorme, o horário que acorda, né? A maneira... O horário que faz atividade física, o horário que come. O seu corpo, né? Ele tem uma coisa chamada adaptogênese. Que é a capacidade que ele tem de se adaptar a qualquer coisa. Isso acontece muito rápido, Ricardo. Em três dias, né? Você já reparou? Viaja. Mudou o fuso horário. Primeiro dia, ruim. Maquiado. Ruim. Segundo, terceiro, opa. Parece que você morou ali a vida inteira. Se adaptogênese. Então, nem tudo vai ser remédio. Aquela conversa de três meses, então é conversa mesmo. É. A pessoa fala assim, ah, não, pra se adaptar uma nova rotina em três meses. Conversa, né? 72 horas é mais que suficiente para o seu corpo se adaptar a uma nova rotina. Então, é o seguinte. Primeiro vai ser isso. Entender a rotina dessa pessoa, né? Vamos organizar o horário que dorme. Ricardo, hoje com a tela, né? A gente dorme cada vez mais tarde, né? Desde quando a gente passou a ter luz com mais facilidade, a gente passou a dormir mais tarde. Isso influencia na liberação do cortisol. O vampiro do dia de hoje estava só errado, né? Coitado, né? Eu acho que as pessoas são vampiros, acho que, inclusive, hoje em dia, né? É, mas dizem que a luz do celular, ela é tão prejudicial, de certa forma, quanto a solar, assim, de forma direta, né? Da maneira como o seu corpo interpreta é. A luz azul, hoje, em termos de estímulo, né? Como isso chega lá no seu nervo óptico, então, no seu quiasma óptico e vai estimular, inibir a liberação de melatonina, por exemplo, é tão ruim quanto você está na luz do dia. É a mesma coisa. Mas, então, imagina o seguinte, né? A gente dorme cada vez mais tarde. Só pra você ter uma ideia, Ricardo, ó, as pessoas perguntam muito sobre quantidade de horas de sono, né? Eu não durmo oito horas, eu ouço isso todo dia. Mas eu não durmo oito horas, será que é por isso que eu tô cansado? Não, não tem a ver com quantidade de horas. Tem a ver com qualidade do sono. Você tem uma ideia, ó, quando a gente dorme de oito da noite às vinte e três horas, cada hora que você dorme equivalem a duas horas de sono. De vinte e três a uma da manhã, cada uma hora que você dorme equivale a uma hora de sono. De vinte e três a uma, né? De vinte e três a um. De uma da manhã em diante ali, cada uma hora de sono equivale a meia hora dormida. Então, as pessoas dormem uma hora da manhã e acordam às sete, achando que dormiram seis horas. Não dormiu, você dormiu três horas. Você dormiu três horas e meia. Essa é a diferença. Eu vou morrer! É. Eu vou morrer!